E te convido a mergulhar, olha que presença santa, Deus está neste lugar, estou mergulhando desse amor, te convido a mergulhar, olha que presença santa, Deus está neste lugar, Deus está aqui, Deus está neste lugar, Deus está aqui, se faz presente aqui nessa noite, está claro, com toda força de Deus, Deus está neste lugar, estou mergulhando desse amor, olha que presença, olha que presença santa, Deus está aqui, estou mergulhando desse amor, olha que presença santa, Deus está aqui, tão certo como amém 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 amém